A gente pegou as pontes do feed aqui. Eu não peguei essas pontes. Essa live deu um bug. É a minha live deu um bug. É a minha live deu um bug. Vamos, garoto. Eu achei que nós estávamos deslizados, cara. O que é você, filho da puta? Morre. Minha mão está doendo mesmo. Pronto de me atingir, Nick. Opa, filho da mãe. Opa. Toma, toma, toma. Toma, toma. Ai, ai, ai. É brincadeira, é brincadeira, para. Que isso, mano? Que isso, velho? É brincadeira. Um exército. Eita porra, mano. Eu até desberrei aqui, mano. É a real baleia. Um doque aí. Ai, baleia. Um gordo! Caralho, mano. Fui coçar a mão aqui e o bagulho começou a ouvir bicho. Não pode se coçar aqui com mais um bicho Ah, essa parte é um saco É mais pra vocês aí Vou pegar no meio de vocês Vamos lá 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 Aqui está um dos bobinhos exclusivos Hoje está os... Vou tentar não Bom, Miss Adrenaline shot here Turn on the lights Healing Vamos lá Vinho, você por aqui Turou bom leitinho, como você está? Pode acertar o botão É Calma aí Calma aí Estou falando para calmar Oh, Freud, pega aqui Freud Pegue aqui, ó Pegue aqui Quem tirou o que estava aqui no meio? Não Não O Freud está off Pergunta, gente Se vocês não sabem, pergunta Pega ali embora, amigo Pega ali Se você conseguir Vou ir com a shotgun Ok? Esse aqui, ó O Chess Paddle está aqui Isso aqui, ó Motivo Esse aqui Opa, esse tem um negócio aqui para reviver Deus que é o seu nome Se você tiver isso, eu não sei Se você tiver isso, eu não sei Opa Prontos? Prontos? Oi Shocking, Shocking! Aaaaaaaahhhh... Difibriladora aqui... Ei, Nick! Foi meu ass, você virou! Não vem! Essa música é ótima! Agora eu tenho que parar de me atacar! Desfibrilador! Deixe-me desligar! Boomer! Não! Para! Eu não vou dar uma batalha! Um tanque! Ei! Boomer! Não! Para! 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 Não! Pronto! Espere-se! Entra-se! Espere-se! Espere-se! Espere! O que é? O que é isso? Oh! Oh! Ah! Smoky! Smooooooooky! Tento, tento! Caiu por causa dos meus meus pinto lá de cima, sem dar a p***a F***! Ora? Eu tava cheia Oh, thanks for that Oh, mole Ha! Level after first Kill the cloud Ha! 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 Tô abaixo demais Tô abaixo demais Agora eu fico O que acabou? É, agora eu vou começar a rua O que que tá acontecendo? Vou lançar a rua fresca Tô abaixo demais Tô abaixo demais Ai, ai, ai... Tô abaixo demais Devitei, por causa, é que eu preciso Tô abaixo demais Tô abaixo demais Tô abaixo demais Tô abaixo demais O que é que aconteceu? pra onde? agora é pra abrir não, só vai, só vai, só vai vai, se salva, se salva se salva nossa, o Buran foi empurrado pelo tanque ele eu to ladinho, mas bem as vezes to muito concentrado no jogo então